Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos. Estou eu aqui junto com o Fabrício Pachaloc, o mago das costas. E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui das questões que vocês mandaram lá no Instagram do Gui. Vocês mandaram algumas questões lá e a gente vai responder aqui umas questões interessantes sobre preparação, sobre dieta, sobre treino, enfim, algumas dúvidas de vocês. E eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo aí. Faz tempo que eu não respondo umas perguntas. Legal, né? Legal essa interação. Quantos miligramas de testosterona por semana? Mentira. Bom, selecionamos 10 das perguntas que ficaram lá. Então eu vou fazendo aqui e a gente vai respondendo vocês. O Wellington Custer mandou pra você, Rafa. Qual o peso atual do brandão? Quantos quilos a mais em relação ao mesmo período na última preparação? Hoje, depois de um dia de carbo baixo, sim, 117, 116, 900. Hoje, um dia de carbo alto, 118, 118 e meio. Comparado ao período, a 25 dias do último campeonato, eu tava já com 113, 114. E assim, o condicionamento melhor pro período, os detalhes melhor, então, não sei, eu não tem como falar, ah, vou colocar 3 quilos a mais, 4 quilos a mais no palco. Porque daqui até lá, o corpo vai mudando muito, vai respondendo muito. Então, se a gente conseguir colocar 2 quilos em um lugar certo, já muda demais. Eu acho que assim, o que eu vejo que já tá mudando bastante, dorsal, que a gente até tava falando aqui, eu fiz um dia de carbo muito baixo ontem, tipo, 60 gramas já veio o dia todo. Uma hora e meia de carbo. Hoje, eu vim pra academia, a gente fez duas refeições de carbo só, treinamos o peito, o ombro e as costas ainda tava com a musculatura cheia. Então, esses são detalhes que vão fazer diferença. O nosso corpo que tá mais me deixando empolgado é isso. Porque, normalmente, quando você tem um ponto fraco, você treinou ele no outro dia e já murcha. E agora a gente vem martelando, né, tá ficando a semana toda, o dorsal bem cheio. Então, tipo, isso faz diferença, né, você, normalmente, quando é ponto fraco, você treina, a hora que tomou em banho, já foi empurrado. O pump já vai embora, por enquanto tá ficando. Vamos pra segunda aqui, Luizinho. Depois de pegar a vaga pro Mr. Olympia, pretende passar um tempo com o Flex nos Estados Unidos? Sim, pretendo fazer um tempo lá com o Flex. A minha ideia, desde o início, sempre foi, tipo, ficar 3 meses lá, 3 meses aqui, 3 meses lá, 3 meses aqui. Então, pretendo sim, espero que, né, tudo já esteja funcionando normalmente. Pra gente poder ir pra lá, ficar um período, aprender e, tipo, tá lá no meio, né. Querendo ou não, você precisa estar no meio do business lá. Então, dar a cara aí nos campeonatos, fazer guest pose. Tudo acontece lá, né. A gente vem fazendo um trabalho bom aqui no esporte, né. Vem crescendo no Brasil, mas o núcleo do negócio é lá. Então, a gente precisa estar lá, precisa fazer conexões. Então, sim, quero passar uma temporada lá. Mas, meu, o que a gente tá fazendo aqui já se equipara o que era feito lá. Então, estamos fazendo um trabalho bem bom. O Flex tá até... Eu até converso bastante com o Flex. Ele vem perguntando o que eu venho fazendo. Que ele tá vendo essa melhora nas costas, nas pernas. Tanto que ele até começou a treinar, falei até pro baixo. A gente, quando eu tava lá com o Flex, a gente treinava quadríceps no domingo. E posterior e glúteo na segunda de manhã. E, assim, quando você faz isso, funciona, funciona. Tá funcionando. Porém, na segunda de manhã, você já tá com o quadríceps ali, começando a doer e tal. E isso afeta alguns exercícios do posterior. Quando você tá treinando posterior. E aí, eu falei pra ele que a gente tava treinando posterior de manhã e quadríceps à tarde. E aí, ele começou a fazer também e tá gostando. Achei muito legal isso aí. Isso é legal, porque, tipo, você vê, o cara é sete vezes campeão do Mister Olimpia. E tá aberto a testar coisas novas, a aprender. Então, eu acho que isso é o principal fator que o cara tá lá no topo. Por isso que ele tá lá e ele continua evoluindo. Exato. Porque o cara tem a humildade, tipo... Pô, tá fazendo algo que tá funcionando? Deixa eu testar. Às vezes, não funciona. Faz uma, duas semanas, fala, ah, não, pra mim não deu. Pô, às vezes, o cara fala, faz e caralho, mano, funcionou. Então, tipo, vai ser muito bom esse intercâmbio. Tanto pra mim, pro Pacho, pro Vitor, pra vocês, pra Integral, pra todo mundo que tá... Que acompanha o trabalho, né? A gente fazer essa conexão é muito bom. Isso, vai ser bom. Quer ir lá, colocar com ele, com o Neil. Poder ter essa proximidade com esses caras vai ser fantástico. É, a academia dele se tornou a meca lá, né? De Las Vegas. A galera de Los Angeles e tudo indo pra lá. Então, tipo, é muita coisa que dá pra conectar, muita coisa que dá pra aprender, muita coisa que dá pra fazer. Então, com certeza, vamos sim. E se a Olimpia voltar pra Las Vegas ano que vem? Vai voltar. Pô, a gente pode ir e ficar, tipo, chegar um mês antes, né? É, chegar lá e ficar lá, passar um calor. Coach Wesley, se preparando 100%, sem contratempos, você se imagina brigando no top 5 do Olimpia daqui a quantos anos? 2022. Também, 2022. 2022. Eu boto fé que dá pra chegar. A gente vem falando isso, né? Tipo, garantir a vaga agora. Fazer um bom off ali pro Argon, né? Vai ser pouco tempo, mas dá pra gente fazer. Uma evolução boa. E depois do Argon, mais um pro Olimpia. Daqui até lá vai ser um trabalho só. Não vai ter parada, não vai ter descanso, não vai ter período, né? Periodização, periodização de treino, periodização de dieta. Mas o planejamento vai ser daqui até lá e eu tenho fé que, mano, na hora que eu chegar lá, eu vou pisar lá pra realmente, tipo, surpreender. Eu até vi um comentário no meu canal, que é um comentário bem legal e, tipo, que é o que eu realmente sempre pensei, sabe? Eu sempre pensei em quando eu chegar no Olimpia fazer algo muito foda, sabe? É lógico, só de estar lá, igual 2020, meu nome tava lá na lista dos 20 melhores do mundo. Já é do caralho. Mas eu sei que posso mais, tá ligado? Eu sei que dá pra fazer mais. Então eu sempre pensei que quando eu chegasse no Olimpia ia ser na hora certa e, tipo, fazer realmente o mundo inteiro falar sobre o Rafael Brandão. E se eu tivesse ido pro Olimpia lá em 2019, que eu só não fui por um ponto, ou 2020, que eu não peguei o Covid ali e tal, tive complicação. Eu não ia chegar lá, tipo, com o físico, que os caras iam falar, caralho, esse pode ser um futuro Mistério Olimpia. E aí depois eu ia ter que ir galgando muito, sabe? Até chegar lá. E, tipo, eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus. Às vezes a gente fala, ah, puta, poderia estar lá, poderia já ter ido, poderia, mas não, velho. Eu confio em Deus, confio que quando eu chegar lá realmente vai ser pra, tipo, chocar o mundo e eu acredito que isso vai ser ano que vem. Eu acho que o pessoal na Open tá esperando um cara com estética, densidade, com uma linha bonita e com volume. Tá trabalhando pra isso. Eu acho que essa vaga tá aberta aí. Não tem esse cara e aí eu vou criar esse cara. Vai criar esse cara. Nós vamos ser esse cara, velho. Essa pessoa que, esse atleta que os caras tão esperando na categoria Open e, tipo, mano, tá aberto ali, velho. Tá aberto e eu não vejo ninguém seguindo nesse raciocínio, nessa linha. Então eu vou ser esse cara aí. Eu acredito nisso desde o início, Pássio. Desde quando eu me tornei profissional eu tinha dois caminhos. Ou, me encher de coisa, me encher de comida e, tipo, fazer as off bizarro e, tipo, ganhar volume. Só que eu sei que eu ia perder. O que é o mais, o que me favorece mais o meu físico, que é a linha, eu ia perder. Não tem como. Você já poderia tá lá, se tivesse feito esse caminho. Mas não ia ser um diferencial. Não. Mas eu quero bater no diferencial. É mais trabalhoso, é. Mais tempo, é. Mas, mano, eu acredito nisso. É o meu meio da elogia do bagulho, você entende? Então eu acredito que a hora que chegar o momento, eu vou tá lá. Eu vou ser esse cara. Eu boto fé nesse aí. Vai criar esse cara. O Forte Juca, como gerencia a carreira? Como você escolhe os campeonatos pra subir? Cara, assim, a gente, eu sempre converso bastante com a Karen, converso com o Cris. Hoje, né, posso trocar uma ideia com o Flex. Mas, esses últimos dois anos foi um pouco complicado de você. Ah, escolher um campeonato. Porque escolher um campeonato, aí cancelava. Aí, começava a preparação, cancelava. Então, agora, realmente, que vai começar as coisas se organizarem. Então, eu pretendo aí competir no Praga, no Romênia, talvez. E aí, pro Arnold, ano que vem. Tem dois shows aqui, ano que vem, no Brasil. E eu quero participar dos dois. Porque eu acho que, se você é um atleta brasileiro, profissional, com o tanto de show que os caras estão trazendo pra cá, você tem que competir aqui, velho. Tem, porque isso é algo que eu até tava pensando ontem. O que o Tamer e o Tero, que estão fazendo pelo esporte no Brasil, trazendo todos esses campeonatos profissionais, a gente tem que valorizar isso, Pacho. Porque é uma coisa que a gente nunca imaginou. Nem nos melhores momentos a gente imaginou ter 18 shows profissionais. Então, eu quero competir ano que vem nesses dois shows profissionais. E aí, vamos ver, né, depois do Arnold aí, o que a gente vai fazer. Enfim, não tem como você se planejar 100%, né. Tudo depende de resultados. Eu acho que a gente só consegue, depois que o campeonato passa, depois que você analisa tudo ali, que você consegue realmente dar certeza disso. É, porque daí você vê, ah, preciso melhorar isso. Quanto tempo pra melhorar isso? Um, dois meses? Ah, então eu vou competir só daqui três meses. Mas é assim, a gente vai analisando o cenário, vai vendo o que é melhor, conversa. Hoje tem o Pacho também pra conversar. Então, a gente vai analisando tudo. Fala, mano, vamos, vamos, concorda, 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 vamos. Arthur Mesquita, qual está sendo a maior dificuldade até o momento nessa preparação? Cara, toda preparação tem dificuldade, né. Toda preparação tem problema e tal. E essa não foi diferente. Passei por muita coisa aí durante essa preparação, mas eu acho que não vem ao caso eu ficar falando disso, não. Isso aí a gente conta depois. A gente conta depois, porque a história é triste, deixa pra depois. A gente tá num momento de pensar no campeonato, de pensar daqui 25 dias, tá lá no palco e ser campeão. Então, depois do campeonato, pode ter certeza que eu conto pra vocês tudo o que aconteceu nessa preparação. Que não foi... Dá pra escrever um livro, né. Dá, dá pra escrever um livro. Dá pra escrever um livro. Mas é isso, eu acho que toda preparação tem problema, toda preparação vai ter ali algumas adversidades. Só que tem que manter o foco, manter o plano ali no objetivo. Pegando novos caminhos, novas alternativas e vai. A gente trabalha com o que tem. A não ser que for algo realmente saúde, né. Caso de vida ou morte, caso de tipo, enfim. Eu acho que de resto, tudo tem jeito, né. Só saúde ali que não... Que tem que tomar cuidado, porque saúde é uma só. Perdeu, já era. Já era. O Chopin merecia o título? Não. Não, não acho que não dá. Não, não acho que merecia. Assim, é que o João não... Eu já não gosto muito do Chopin, né. Que ele foi muito filha da puta comigo lá no meu primeiro campeonato. Então, eu sou um pouco suspeito a falar assim, por conta de... Do que eu vi o cara fazendo lá no backstage com os atletas, comigo. Então, pra mim já não é o tipo de atleta que eu olho e falo, caralho, admiro. Tem um físico do caramba? Tem um físico do caramba. É bem condicionado. Eu acho que ele era um dos mais condicionados no palco. Por exemplo. Pernas gigante, vácuo, enfim. Mas eu não acho que é um físico que deve ser referência da categoria open. Eu acho que se ele for pra 212... Não, pra 212 eu já seria o rei. E, cara, o Big Ram estava grande e estava seco. Tipo, não tão seco quanto, mas a diferença de volume nem não dava. É. Eu fiz as previsões aí certinho do Top 3. Mas o que eu queria que acontecesse era o Brendan Kerr ganhar. Eu acho que é um físico mais harmonioso, assim. Por mais que as pernas não acompanhem o superior, eu acho que é um físico mais harmônico, assim, sabe. O Big Ram é grande, seco, mas... Sei lá, eu gosto mais do formato de músculo do Brendan Kerr, sabe. O Bruno, ele colocou mais perna agora, mas não estava no detalhe, né. É, os cortes não é muito profundo. Eu acho que se ele conseguir trazer isso com um pouquinho mais de volume, daí... Pode ser que me complique. Douglas Cavalcanti. Rafa, como está sendo essa temporada de treinos com o Pacho? E como você espera chegar no próximo show? E aí, Pacho? Fala aí. Cara, está sendo muito bom. Assim, eu confesso que quando eu mudei para Curitiba, eu só conheci o seu trabalho meio que pela internet, assim, né. Aí eu vi o Pacho, eu gostava de treinar só com peso, né, com a época que eu vim pra cá. Estava na época de treinar com peso, tinha acabado de voltar do Flex. Aí eu vi o Pacho falando de técnica e técnica. Eu já vinha da técnica e depois chegou o peso. Falei, ah, toma no cu desse Pacho aí, essas porra de técnico, caralho. Agora eu quero só levantar peso. Só que a hora que você começa a fazer o treino junto com o Pacho, é... Tipo, ele utiliza a técnica da maneira correta. Não fica ali só na técnica. Só que primeiro ele te passa a técnica pra depois acrescentar um peso. Então isso faz total diferença. Por quê? Quando você trabalha só com peso, é o que a gente estava falando num vídeo esses dias. Você vai lá fazer remada e aí você tem deficiência na parte de baixo das costas. Quando você coloca peso, você não vai acionar aquela parte de baixo das costas. Você vai acionar onde já é mais forte. E aí você continua trabalhando seus pontos fortes ali, que sobressaem e deixa seus pontos fracos. A diferença com o Pacho, não. Ele vai, aciona, direciona ali a força no ponto que precisa ser melhorado. A gente faz várias análises aqui. Vem, olha, fala, ó, não, vamos trabalhar aqui, aqui. Aí chega lá no exercício, ativa aquela musculatura e aí depois coloca a carga. Então isso tá fazendo muita diferença, muita, porque tinha partes da minha dorsal que era praticamente morta. Tava só ali, saltava ali, mas ninguém sabia que existia. E aí o Pacho viu isso, viu a maneira que eu treinava, corrigiu vários dos meus exercícios. E aí isso fez com que eu preenchesse mais ali as costas, peito, enfim, todos os detalhes. Então, tô curtindo pra caramba, tenho certeza que isso vai trazer ótimos resultados lá em cima do palco, porque vamos trazer mais detalhes pro físico, mais maturidade aonde não tinha maturidade. Então, pô, Pacho, obrigado, tamo junto, por ter me acolhido aí. E me pegou num momento bem complicado, com várias limitações, várias limitações que... Vamos falar pra vocês depois do campeonato. E, cara, e tipo... Mano, eu acredito muito que nada é por acaso. Todos esses problemas que eu tive, que me causou essas limitações, foi o que me fez, no final, construir essa evolução. Por quê? Eu tive que começar... A gente teve que começar a trabalhar com consciência. E essa consciência começou a acionar ali a musculatura que... Talvez em outro momento você ia... Não, vou ficar aqui, tá dando certo. Tá funcionando. Ele não sempre funcionou. Mas na hora que a gente coloca algo diferente, tende a funcionar muito bem. E que nem assim, a parte baixa do dorsal era um problema. Se a gente não desse uma regredida em carga, desse uma voltada, aquilo não ia melhorar. Agora, porque a cada semana as cargas estão evoluindo, a técnica cada vez melhor. A conexão. E o Rafa, ele responde absurdamente bem. Tipo, a gente bate num dia. Pô, a gente treinou trapézio em três dias. Que a gente deu uma esmagada boa no trapézio. Tá saltado até agora, tá no pump até agora. Ele, tipo, muda muito rápido, ele responde muito rápido. Isso é bom, porque ele vê o trabalho acontecendo, ele se anima. Se anima, com certeza. É, tipo assim, eu sei que muitas coisas do treino que eu passo é chato de fazer. Chato. Mas você tá vendo o resultado, então você se empolga em fazer. Esse é o segredo, tem que ver o resultado. Porque, mano, tem um exercício que é chato. Só que a hora que você vê o bagulho acontecendo, você fala, mano, é chato, porque realmente tá ali no defeito, né? É o que você falou aquele dia, tipo, quando você tá acionando o seu defeito ali, fica chato. Mas a hora que você vê o seu defeito se tornando um ponto forte, você começa a gostar daquele exercício. Aí você fala, igual aquela remadinha, assim. Você lembra o primeiro dia? Puta, nossa, é chato. Aí a gente fez, aí foi ver a dorsal, mano, bagulho inchado. Eu falei, caralho, que exercício da hora. Já ficou legal. Então é isso, mano. Porra, tá sendo bom pra caralho. Tenho certeza que vamos apresentar um físico bem mais detalhado. Bem mais detalhado, bem mais completo. João Victor, como é comer pra caralho pra ficar gigante? Mano, a maior dificuldade minha é comer pra caralho, velho. Chega um momento ali do off-season que meu corpo para de responder. E aí eu começo a desanimar, porque come, 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 o peso não sobe. Vai acumulando gordura, você vai perdendo apetite, vai dando gastrite, vai dando queimação. Você vai perdendo sono, vai roncando. Tipo, é complicado. É, mas faz parte do processo, né? Eu acho que eu nunca consegui fazer um off-season. Acho que o off-season que eu fiz, tipo assim, mais perto de ser o que realmente tem que ser feito, foi a época que eu tava lá com o Flex, que eu cheguei a 129 com físico bom, assim, sólido, sabe? Musculatura bonita, pouca gordura e tal. Mas eu nunca fiz um, consegui fazer um planejamento 100% assim de off-season. E a gente já tá pensando nisso pra pós-campeonato. Tá todo dia falando nisso. Já tá, já tamo pensando nisso daí. Fazer um negócio muito bem estruturado, muito bem planejado. Vai ter uns três meses pra isso. E a gente vai ter que dar uma boa evolução nesses três meses aí. Fazer um trabalho muito bem feito. É, o que foi feito nesses três meses que a gente começou a treinar com restrição calórica, já evoluiu bem. Imagina com comida ali, então... E depois que sai de um off muito bem planejado, o pré-conte é melhor ainda. Responde é melhor ainda. É, porque você não fica ganhando gordura. Calma que o negócio... 2022 o bagulho vai ser louco. Ó, o Luizinho de volta. Quantos centímetros de cintura você tem atualmente? Cara, não sei. Mas deu uma afinada, né? Tá. Tava nas poses aqui agora, eu falei, cara... Eu até falei esses dias, mede tua cintura, porque ou a dorsal aumentou muito ou a cintura afinou, porque tava realmente bem diferente. É. As poses diferentes ali, o duplo bícipes e a expansão. Vocês vão ver como mudou bastante. É, eu até falei, Pacho, eu acho que não diminuiu a cintura, não. Eu acho que foi a dorsal que aumentou, mas sei lá, vou medir. Tá bem amarrado. Pode fazer um vídeo das medidas aí depois. É. Deixa aí, fala o que vocês querem ver aí. E a última pergunta, Rafa. O Luizinho de volta. Caralhozinho, cê é monstrão, hein? Luizinha.gss. Como tá sendo a sua divisão de treino? Aí. Vai, pode responder. O treino do treino rápido é assim. A gente tem um dia de dorsal, tem um dia de braço, um dia de peito e ombro e um dia de perna. Esse treino de perna agora, ele tá dividido em dois. Em alguns dias a gente faz posterior e quadríceps, posterior e glúteos e daí ele volta no final do dia e faz quadríceps sozinho. E em alguns dias a gente faz quadríceps e glúteos e daí ele volta no final do dia e faz posterior. Aí a cada quatro dias de treino, um de descanso. Então ao longo da semana, os dias que ele treina vão se alternando. Essa semana a gente treinou sábado e domingo, descansou segunda. Agora vai treinar terça, quarta e quinta e sexta, descanso sábado e domingo começa de volta. É, não é uma rotina semanal, né? É tipo um ciclo de cinco dias. Quatro treinos, um descanso. Quatro treinos, um descanso. A gente vinha fazendo os dois treinos de costas também, mas a gente precisou mudar isso agora e tá fazendo os dois treinos de pernas. Até alguns dias atrás, a gente tava fazendo só três treinos. No dia de peito e ombro ele fazia braço sozinho. Agora a gente começou a aumentar um pouco o volume desses treinos, daí separou de volta. Então a gente, cada semana a gente vai avaliando o físico. Até agora a pouco a gente tava conversando se na sexta vai fazer costas, porque ele tá com as costas doendo ainda. Hoje ainda é terço, não, Rafa, vamos ver. Tem quarto, tem quinto, lá por quinta a gente decide. Hoje é terça-feira, eu já tava com a cabeça que minhas costas já tá fodidas até sexta. Pra você ver como o bagulho tá sendo diferente, porque... Como que o Flex te falou, né? Você falou que você não descansava lá, né? É. Quando eu cheguei lá, eu não gostava de descansar, né? Eu fazia, tipo, seis treinos e descansava um. Aí eles descansavam, tipo, treinava três dias, descansava um, treinava dois, descansava um. Aí eu falei, nossa, mas não é muito descansa? Eu falei, calma, você vai ver que vai começar a chegar no dia de descanso, você vai querer descansar. Quando o cara quer descansar ali, que tá dois, três dias, é o que o treino tá pegando. Mas aí é foda, porque em preparação, você não quer descansar por causa da dieta. O dia de descanso, a dieta não tem cargo. Mas faz parte, eu acho que, né, falar, quer treinar, quer descansar. Mas quando tem um cronograma ali, um planejamento, tem que seguir. E vai ter dia que você vai chegar aqui, mano, vai tá morrendo e vai treinar. No meio do treino vai começar a render, porque você vai ver no pump. É sempre assim. Hoje mesmo eu cheguei, tipo, tava quebrado. Aí fiz o primeiro exercício ali, já dei um pump, já tirei a regata e já falei, ah, agora fico, vambora. Liga o motor e vai embora. Aí liga o motor. Então é isso, velho. Você tem que chegar e seguir ali o planejamento. Porque se tem um planejamento, é porque precisa ser seguido e aí vai trazer algum resultado. E se não trouxer resultado, você sabe o que precisa corrigir. Acho que esse é o segredo. Mas é isso, acho que... Eu sei, galera. Espero que vocês gostem desse formato. Deixem nos comentários o que vocês acharam. 25 dias? 25 dias. 25 dias pro próximo show do Rafa, Praga. Vamos mostrar mais coisas aí pra vocês. Deixa aí, fala o que vocês querem ver. A gente vai tá trazendo conteúdo pra vocês. Isso aí, galera. Muito obrigado pelo... Pelo quê? Pelas perguntas? Pelas perguntas. Pelas perguntas. Por estar acompanhando. A gente tá acompanhando. Isso aí. Nos vemos em breve. Tamo junto. Mas, galera, valeu. Se gostou, deixa aquele like, deixa o comentário e se inscreve no canal.